Conversando com o doutor. Oferecimento, doutora Nara Brito, ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Pois bem, é hora do nosso quadro Conversando com o Doutor. A gente já cumprimenta aqui o nosso convidado, doutor Fernando Máximo, tudo bem? Seja bem-vindo ao Câmera Mais. Boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre apendicite, né? O que é apendicite? Então, Adilson, apendicite é a inflamação, infecção do apêndice. E aí, para falar um pouquinho sobre o apêndice, para as pessoas entenderem o que é isso, eu vou pedir para que coloquem, por favor, a primeira foto. Até para ilustrar, né? É a primeira imagem que a gente pode mostrar o que é o apêndice. O apêndice é um órgão oco, parece um vermezinho, por isso que é chamado de apêndice vermiforme. E ele fica localizado exatamente aqui, no começo do intestino grosso. Então, tem aqui o abdômen todo, fígado, pâncreas, estômago, os intestinos e o apêndice está aqui. Ele fica aqui, exatamente nessa área. É exatamente aqui, colado no seco, que é o começo do intestino grosso. Aqui a gente fez a imagem ampliada um pouquinho, para mostrar como é que ele é. Está vendo? Parece uma minhoquinha, parece um verminho. Está ligado aqui ao seco, a parte do intestino grosso, que então passa as fezes no aparelho digestivo. E esse é o apêndice. Oco, com fundo cego e parece um vermezinho, por isso que é chamado de apêndice vermiforme. E quando esse órgão tem uma inflamação, uma infecção, isso é apendicite. É o que as pessoas conhecem, de um modo geral, e que pode causar algumas complicações, caso não seja tratado. Sintoma, que a gente pode entender que é um sinal de que é problema no apêndice. Então, de um modo geral, começa com a dorzinha na boca do estômago. Aqui em cima, a dorzinha começa a irritar, incomodar. Daqui a pouco, essa dor se desloca para a parte inferior direita do abdômen. Então, começa a doer aqui embaixo, parte inferior direita do abdômen. Pode ter náuseas, vômitos, nem sempre tem. Alguns casos, a pessoa pode apresentar febre também. Diarreia é muito raro, mas pode acontecer em crianças e idosos. Mas, de um modo geral, é uma dor que começa na região da boca do estômago ou próxima ao umbigo. E essa dor se desloca para a parte inferior direita do abdômen. Associado ou não a náuseas, vômitos, febre e alguns casos esporádicos, diarreia. Uma coisa que acontece... O que o senhor disse, parece que a idade, ela oscila. Pode ser a partir de criança mesmo. Pode, pode ser a partir de criança. Só uma coisa que eu queria complementar. Acabei esquecendo agora, mas pode acontecer. É mais comum entre os 12 e 18 anos de idade, mas pode acontecer em qualquer faixa etária. Essa faixa etária é mais comum. É a mais comum. De 12 a 18. 12 a 18. Mas, em qualquer faixa etária da vida, pode ter essa manifestação. Pode acontecer de um dia de vida até 150 anos de vida, pode acontecer apendicite. Antes de partir para o lado do diagnóstico, doutor, como tudo na vida tem uma forma de se prevenir esse problema? O que faz com que ele se manifeste? Como é que eu posso, de repente, ter medidas que possam fazer com que eu fique um pouco menos vulnerável a esse problema? Não existe. Não tem como se prevenir apendicite. O pessoal fala, ah, não come semente de tomate, semente de não sei o que, não tem relação nenhuma. Não tem nada a ver. O que acontece com apendicite é que as fezes vão passando aqui dentro do intestino e, às vezes, um pedacinho de fezes ressecada entope bem aqui, na saída do apêndice. Como o apêndice é um órgão oco, não tem outra saída, tem um fundo cego e ele produz secreção aqui dentro, produz muco e, pela peristalose, ele se contrai, joga esse muco para frente. Se tem alguma coisa obstruindo aqui, não há passagem desse muco, começa a inflamar, começa a irritar o apêndice. Ele começa a ficar inchado, vermelho e aí começam sinais e sintomas, começa a dor e etc. Como aqui passa fezes, então tem muitas bactérias, acaba sendo colonizado também por dentro do apêndice com bactérias. Essas bactérias começam a produzir gases, começam a se desenvolver ali dentro. E o conteúdo de dentro do apêndice não está conseguindo passar normalmente como passaria para dentro do intestino para seguir nas fezes e ser eliminada lá pelo ânus. Isso não acontece. Então, começa a haver cada vez mais irritação, começa a inchar mais esse apêndice pela distensão dos gases produzidos pelas bactérias. E isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais irritado, mais inflamado, mais vermelho, mais quente. Daqui a pouco começam a aparecer focos purulentos, pequenos foquinhos de pulso. Esse apêndice, com o passar do tempo, ele fica tão distendido, tão inchado, que não consegue haver uma boa circulação de sangue. Não havendo essa circulação, ele começa a apodrecer, começa a necrosar, que a gente chama. E daqui a pouco evolui para aquilo que a gente não quer de jeito nenhum, que é a perfuração do apêndice. Quando o apêndice se perfura, começam a sair fezes por aqui, e aí caem fezes aqui dentro da cavidade abdominal toda, faz o que a gente chama de peritonite. Pode haver uma infecção generalizada, pode haver sepsis e o paciente, infelizmente, pode morrer. É raro, mas isso pode acontecer caso o apêndice seja perfurado. Doutor, lamentavelmente, pelo que a gente entende, é quase que um mal inevitável. Quando tiver que acontecer, vai acontecer. O tratamento, como é que é feito? O tratamento, passa as duas próximas fotos, por favor. O tratamento é tratamento cirúrgico, Adilson, não existe como tratar o apêndice, apêndicite, passa a próxima, por favor, sem o tratamento cirúrgico. E aqui é uma cirurgia, aqui é uma cirurgia por videolaparoscopia, né? Hoje faz três furinhos no abdômen, não tem mais corte na grande maioria das vezes. Daí vem o termo minimamente invasivo. Minimamente invasivo, exatamente. Essa é uma cirurgia realizada por videolaparoscopia. Então faz três furinhos ali no abdômen, entra com os trocáteres, entra com todo o equipamento, tira o apêndice, o apêndice tem que ser retirado. Passa a próxima, por favor. Esse aqui é o apêndice, todo inflamado, cheio de focos purulentos, alguns pontinhos mais escuros aqui já prestes a perfurar. Tem pus aqui em cima, tem pus ali na ponta. E aqui esses pontinhos mais escuros é a fase necrosada, ou seja, está apodrecendo a parede do apêndice e está prestes a perfurar. E a videolaparoscopia para o apêndice, o Adilson, ela tem várias vantagens. Primeiro, poucos cortes, pequenos furinhos só. Depois, se tem poucos cortes, sangra menos, ou seja, praticamente não tem sangramento. Menor chance de infecção. O paciente opera de manhã, vai para casa à tarde, volta a trabalhar, volta para a escola, praticar suas atividades muito mais precocemente. E passa a próxima foto, por favor. A última imagem. A última imagem. Essa é a última imagem, praticamente sem cicatriz, está vendo? Fica pontinho só de cicatrizes. Ou seja, as cicatrizes são essas, eu não sei, é isso. Na tela cheia o pessoal consegue identificar. Parece uma manchinha, até uma medida de mosquito, né? É, de um modo geral, aqui é da laparoscopia, de um modo geral, não especificamente da apêndice, mas todas as cirurgias videolaparoscópicas ficam pequenos furinhos, assim. Da apêndice geralmente fica um no umbigo, um aqui embaixo, um do outro lado. Ou seja, aconteceu, é cirúrgico. Não tem como a gente... É, a apêndice não tem como tratar clinicamente. Tem que operar e não pode demorar, porque ele evolui de fases, são quatro fases da apêndice. A fase um, obviamente, é a fase mais inicial, quando começaram os primeiros sinais e sintomas. E outro sinal, sintoma importante, Adilson, é que a pessoa fica com a dinamia, quer ficar quietinho, não quer trabalhar, não quer fazer as atividades habituais. E além disso, ele perde a fome e para de eliminar flatos, ou seja, para de soltar vento por baixo, gases e para de evacuar. Então, assim, não tem vontade de evacuar naqueles dias também. Então, começou a sentir uma dorzinha na barriga, que está irradiando para a fossa ilíaca direita, o ideal é procurar o médico, porque a apêndice evolui da fase um, que é a fase mais inicial, até a fase quatro, que é a fase perfurada. E na fase quatro é muito mais difícil de tratar, geralmente o paciente vai para a UTI, faz infecção generalizada e pode, inclusive, morrer. É raro, mas pode acontecer. Graças a Deus, hoje em dia, na maioria das vezes, a gente faz diagnóstico nas primeiras fases, fase um e fase dois, o paciente vai de alta no mesmo dia, se recupera super bem, volta a trabalhar o mais precoce possível, muito bom. Interessante, muito obrigado por compartilhar esse assunto conosco. Doutor, continua conversando com o telespectador do Câmera+, tem os meios de contato, né doutor? Sim, se alguém tiver alguma dúvida sobre apendicite, ou outras cirurgias, ou outros problemas, ou quiser sugerir algum tema para a gente, o WhatsApp é o 981-30-6504, 981-30-6504, ou pelo Instagram, fernandomáximo007. Muito legal, muito obrigado pela vinda, um grande abraço. Até semana que vem, trazendo mais um tema para a gente debater aqui, doutor. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos os telespectadores e até a semana que vem. Doutor Fernando Máximo, conversando conosco sobre o apêndice, hoje aqui no nosso quadro, Conversando com o Doutor. Olha, muitas mulheres reclamam do escurecimento da virilha, lábios e também a região perinial, perianal, perdão. A doutora Nara já esteve aqui conosco, explicando algumas das causas, como o próprio envelhecimento, gravidez, infecções e até o uso de roupas muito apertadas. E hoje, ela vai apresentar uma das técnicas de clareamento da pele escurecida. Então, peço a você que preste atenção no recado que está chegando. Olha, hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Nara Brito, que vai falar para a gente de procedimentos novos que ela está trazendo aí, especial para você que não sabia que existia. Qual procedimento é esse, doutora, que a gente vai falar hoje? Do clareamento vulvar. O clareamento vulvar, ele consiste na aplicação de laser no local onde está escurinho, na região da virilha. E aí, tem algumas outras sessões, alguns outros detalhes que a gente, assim, consegue ter uma melhora no escurecimento da região vulvar. E esse procedimento, doutora, ele é demorado? Como que funciona? Primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação do tipo de pele da paciente. Aí, marcamos um dia. O procedimento em si é mais ou menos uma hora. Quem quiser mais informações da doutora Nara Brito, tem também o site narabrito.com.br e o telefone aqui do consultório. 9-9902-5828. Então, não perca tempo. Doutora Nara Brito, telefone e endereço certinho no vídeo. Ela está esperando você. Conversando com o doutor. Oferecimento, doutora Nara Brito. Ginecologista e obstetra. Para você, mulher. Ginecologista e obstetra. 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 Ginecologista e obstetra.